olé menines, olé menines! mais um videozinho de Liliana CTV aaaah, nossa pra cá sou muito louco é o que se chama Youtube isso? uuuuh vamo que vamo vamo lá pra Piracuera Piracuera como eu tenho uma máquina do cliente há 20 dias atrás quase Deu pau lá no Windows, só está entrando em modo de segurança, vamos correr lá ver o que está acontecendo Já estava vendo os canal aí, estava procurando na Street Triple, Street Triple 675 na internet Os caras sobe em cima dessa moto e se goza inteira velho Nunca vi uma moto tão gostosa assim ó Ó, 3ª marcha, 4ª marcha 80 sem acelerar velho Faz isso numa XJ, numa Honda pra você ver Não cheguei nem em 6.000 Gito a 80 É a moto deferente É uma britânica pra quem não conhece Tchê Não, daí o gaúcho ó Bá Tchê, que moto Tchê 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 Bá Tchê Bá Tchê Véi, o gaúcho estava se gozando em cima da moto velho Foi tão sal Mas Bá Esse... Esse trajeto da Tchê Foi muito ruim Só tem o farol Não dá pra acelerar O gaúcho ficou meio doido com a moto Toca Mas tá de Z300 Hahahaha Mas vai me mata numa moto dessa meu Você se mata pra mais de Z300 Fih Não mata da hein Fih não Até me inscrevi no canal do gaúcho lá Só pra dar risada do cara Mas Bá Mas Bá Meu irmão Essa moto é muito louca Estou assistindo esse caneco Estou a 6.000 giros Nossa velho Vai fazer isso numa outra moto Não chega nunca a 6.000 giros Hahahaha Foi um salvo velho 3k não é kit É assim mesmo Sobe de joelho muito alto Aí é novinha Novinha não é coroa Mas é novinha Ih, pegou um mosquito por dentro caralho Sai satanás Sabe o que é legal da Street Que ninguém pensa nisso Você não precisa esguelar a moto Pra chegar naquela cidade Que você tanto deseja Ah, eu quero chegar a 100 por hora Pronto William Até o primeiro e segundo Não tá a 100 A metade da rotação Deus bonitão faz cada uma aí Esguela a moto até lá na China Nos corte de giro Pra chegar a 100 por hora Pô, aí é foda né velho A marcha mais longa a primeira É uma bosta isso Mas é o diferencial dela velho Olha lá Tua parada tá por hora Tá vendo um carretão Tá foda aqui o movimento Olha Nossa Senhora Comparecido Vocês viram isso? Caralho velho Cara burro do capeta Olha os caras Acelera tio Acelera Olha O pessoal brigou comigo Olha Colocou bolha Pô ficou feia Ficou feia Ficou feia Ficou feia Ficou feia Tão rápido assim Naked 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 Ficou feia Faz isso numa quatro cilindros pra você ver o que acontece com a moto Vua Baixa lá embaixo a porra da rotação velho Valeu tio! Faz isso não, faz isso não Ele fez Os caras são fora Quero nem dizer que não viu Babaca Transmaga Transmaga, beleza Caminhão é a faixa da direita Não a faixa da esquerda Até o centro aí saiu, carai Aí os caras vão dizer Aí Lima Panuco Caminhão maior que você Ele vinha ouvindo velho Limite dele é 80 km por hora, 1.810 km Desculpa aí, tô acima Aqui deu até uma colherzinha de chá Porque ele tem acesso a veículos Aqui deu uma colherzinha de chá Tá vendo ali os caminhão à direita? Ali eu até concordo que ele vem aqui por causa do acesso dos outros caminhão Abriu uma vaguinha, joga para a direita Se fosse um outro motoqueiro Vidaluga ele tinha cruzado aqui no meio Isso aí, até passar uma puxadinha Boa noite